Olá, sejam bem-vindos à gravação de mais um vídeo nosso para o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos. Neste vídeo vamos falar sobre sonhos. Então, vamos começar mostrando a vocês o psiquismo humano. Então, isso aqui não é o corpo humano, é somente a mente humana. Então, originariamente, a mente humana teria o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Só isso. O consciente, então, recebe do subconsciente aquilo que o inconsciente manda ele dizer. Então, o todo-poderoso inconsciente manda uma mensagem para o subconsciente e o subconsciente manda essa mensagem para o consciente. O consciente é o que nós estamos usando agora, a consciência. Então, a nossa consciência está recebendo o tempo todo uma mensagem, mensagens do subconsciente. E essa mensagem do subconsciente é recebida do inconsciente. Mas o inconsciente recebe essa mensagem de mais acima ainda. Vamos mostrar isso aqui com mais clareza. Então, vamos lá. De novo, aqui nós temos. Então, não temos ainda de onde a mensagem vem para o inconsciente. O inconsciente está aqui. Mas aqui nós temos uma gravura que eu vou mostrar a vocês, que vai mostrar algo acima. Vamos comparar? Olha, aqui está faltando alguma coisa. Chamada a fonte cósmica da informação pelos cientistas russos e pelos místicos chamados registros acásicos. Eu gosto de unir ciência e mística. Então, algo está aqui e esse algo aqui não aparece nesse esquema. Esse esquema é mais simples. Só mostra o inconsciente. Acreditem que ele recebe uma informação da fonte cósmica da informação ou registros acásicos. E aí, transforma isso em um tipo de linguagem que é decodificada pelo subconsciente, que é mandada para a consciência, que nós estamos usando agora. E a consciência, então, recebe essa mensagem. Mas se ela estiver acordada, aqui está o mundo e ela, ao ver o mundo, as imagens do mundo que estão aqui em nossa volta, cobrem e você não sabe. Eu tenho uma técnica de entrar e sair da minha consciência. Ou seja, eu posso, nesse momento, dizer a vocês o que é que eu estou pensando conscientemente. Quer dizer, eu estou pensando nesse momento em que conscientemente? Estou vendo o mundo que está à minha volta, como qualquer um de vocês, Lucas, você, né? Esse vídeo é para você. Então, eu estou vendo o mundo à minha volta e eu estou pensando, não estou pensando no mundo, porque eu estou concentrado, Lucas, em te dizer o que é que é os sonhos. Então, mas o mundo está aqui, à minha volta. Então, mas essas imagens chegam aqui, mas eu estou muito preocupado em te dizer o que é que são os sonhos. Então, eu estou me baseando nisso. Você está aqui. Eu estou aqui. E a nossa consciência tem consciência disto. E eu estou tentando lhe dizer que isto, que é o mundo, que é a realidade, chega até a consciência. E aí, é o que eu estou tentando fazer agora. Fazer, dizer a você que a sua memória está recebendo essa informação através do meu vídeo, que é uma realidade. Você está vendo o meu vídeo, que é simbolizado por essa bolinha. E nesse vídeo você está me vendo, está vendo essa folha de papel e está ouvindo, são cinco sentidos. E tudo isso está aqui na sua memória e na sua inteligência consciente. Mas, ao mesmo tempo, dentro da sua memória consciente, a que você está acordado, você está recebendo uma informação de dentro do interior mais profundo da sua mente, do inconsciente, que forja uma mensagem, e essa mensagem forjada por ele é traduzida pelo subconsciente e é passada para a consciência. Então, seria necessário saber traduzir essa mensagem. Por quê? Porque essa mensagem pode nos mudar completamente a nossa vida. Então, agora eu vou mostrar o que não tem aqui. Aqui não tem de onde vem essa mensagem para o inconsciente. Aqui só mostra o inconsciente, aqui só mostra o ser humano, a mente humana. Agora eu tenho aqui uma figura. Eu sou cabalista, além de psicanalista, e dou cursos. Quem quiser, então, essa figura representa tanto a consciência, quanto o subconsciente, quanto o inconsciente, e quanto a fonte cósmica da informação. Então, ela se chama Árvore da Vida, na Kabbalah, e ela é o símbolo, digamos assim, É um modelo que vai representar a nossa consciência, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, e aquilo que está acima do subconsciente, do inconsciente. Aqui, olha, então, nessa figura aqui, olha só, tá vendo, ó, a consciência é a mesma coisa, só que é o encadeamento, ó, tá vendo, ó, como ali é no encadeamento, lembra, ó, aqui é o encadeamento. Eu vou mostrar a você agora esse encadeamento mais completo. Ali está só um pedaço, tá faltando a parte de cima. Faltou algo que é, de onde é que o inconsciente recebe a informação, que depois ele transforma nessa, nesse conteúdo aqui, né, mas tem algo aqui, que informa ele, tudo é informação, E ele transforma essa informação numa linguagem, a que ele recebe, deve ser incrível, ninguém sabe que linguagem é, mas ele entende, e aí ele faz em outra linguagem, essa informação, que o subconsciente entende. E o subconsciente pega essa informação e transmite para a consciência. E aí a consciência tem aquilo que nós chamamos de sonho. Vou repetir o que eu fiz no vídeo passado. Estou agora, na minha mente, tem dois tipos de conteúdos. A minha memória aqui está recebendo informações de duas naturezas. Do mundo que está aqui, representado por essa bolinha, que é, eu estou fazendo isso para Lucas, ele me pediu para falar sobre os sonhos, Falou, professor Marlanf, por favor, grave um vídeo para os sonhos. Então, a minha memória está recebendo nesse momento, está concentrada nesse momento, em todos os conhecimentos que eu adquiri sobre sonhos. Isso é consciente. Eu tenho consciência disso. Mas, se eu virar a chave e fizer um clique, eu estou vendo nuvens passando por um céu azul. Esse céu azul está em cima de um grande platô. Esse platô parece com o grande canion. E lá embaixo do grande canion. Então, é um despenhadeiro imenso. E eu estou em cima do platô, chego até a borda do platô. E olho para baixo e vejo o grande canion. E eu me jogo do grande canion para lá, porque no sonho eu tenho o poder de descer devagarzinho. E aí eu vou planando, descendo devagarzinho, feito uma bola de aniversário. E aí aterriço tranquilamente lá no fundo do grande canion. Lá no desfiladeiro. Isto, eu estaria sonhando isto agora, se eu estivesse deitado dormindo. Eu tenho condições de saber, então, dividir a minha memória consciente, o que é que ela está pensando. E a minha memória subconsciente, o que é que ela está pensando. Eu adquiri essa capacidade através de muito estudo e prática. Está certo? Então, isso qualquer um pode fazer se estudar. Então, agora vamos apresentar esse esquema completo. Ele simples é assim. Desculpa. Ele simples é assim. Está faltando aqui o mundo concreto. E está faltando aqui a fonte cósmica da informação. Nessa folha nós temos o mundo concreto, que é você, Lucas. A quem eu estou dirigindo esse vídeo. Estou fazendo com muito amor para você. Me parece que você é uma pessoa interessada. Então, você está aqui. Eu também estou aqui. Mas isso, esse mundo concreto, está se refletindo na minha memória. E aí, como eu recebi daqui esse pedido seu, isso está na minha memória, eu estou passando esse conteúdo para você, que eu sei que está aqui, porque eu também estou aqui. Mas aqui é apenas o meu consciente. Ou seja, não é visível. É o meu pensamento. Enquanto que aqui é o concreto. É a mesa, é o papel, é a folha, são os livros, é a estante. E é você que está do outro lado do vídeo. Aqui, então, é abstrato. É o pensamento puro. Aqui é o pensamento puro. Aqui é o pensamento puro. Aqui é o pensamento puro. Então, só aqui é concreto. O resto é tudo abstrato. Aí, essa realidade aqui, então, faltam duas coisas nela. Falta o mundo concreto e falta a fonte cósmica da informação. Nesta segunda folha, nós temos o mundo concreto, mas ainda não temos a fonte cósmica da informação. Então, para suprir isto, eu peguei esse livro de Kabbalah, que é outra ciência que eu domino. E olha só, sou professor e ensino isto. Se quiserem aulas, então, entrem em contato comigo e vocês terão aulas. Então, esta figura, os kabbalistas criaram para significar a mente, a mente humana. Ela tanto pode significar a consciência, como o subconsciente, como o inconsciente e como a fonte cósmica da informação. Então, Shimon HaLevi, um kabbalista, então fez isto aqui, está vendo? Pegou ela e duplicou. Então, em rosa, é o consciente, a minha consciência. É aquilo que eu estou usando agora, Lucas, para te dar esta lição. Aqui, em roxo, é o subconsciente. Ou seja, é aquilo que, quando eu giro a chave, eu sei há pouco tempo que eu estava no grande cânion, agora não estou mais, já fechei a porta do subconsciente, já não sei mais o que é que ele está pensando. Quer dizer, eu vou quando eu quero e eu volto quando eu quero. Eu tenho acesso às duas realidades. A realidade do meu pensamento consciente e a realidade do meu pensamento subconsciente. Isso é uma técnica. Então, aqui está o meu subconsciente, aqui está o meu consciente. O subconsciente recebe as impressões do consciente, ele sabe o que é que o consciente está pensando. O consciente recebe, aqui não tem o mundo, as impressões do mundo. Então, consciente, subconsciente, inconsciente e a fonte cósmica da informação, que está aqui em branco. Então, a fonte cósmica da informação tem tudo que é possível de existir. Só não tem o que não é possível de existir. Então, tudo que é possível de vir à existência está aqui, nesta árvore, em branco aqui. Está em branco para dizer que ela é tudo. A fonte cósmica da informação é uma expressão usada pelos cientistas russos. Os místicos usam a palavra registros akásicos. É a mesma coisa. Então, nós vamos considerar a parte científica, né? Então, a fonte cósmica da informação, então, manda a informação para o inconsciente. O inconsciente pega essa informação e manda para, está aqui em azul claro, para o subconsciente, que está aqui em anil. O subconsciente pega essa informação e manda para a consciência. E aí, não tem nada aqui embaixo, porque a suposição é de que você está dormindo. E, como você está dormindo, não tem o mundo concreto. Ou seja, a sua consciência não tem nenhum conteúdo do real, então você está sonhando. Agora, se eu acrescentar aqui uma outra realidade, que seria o mundo concreto, aí atrapalharia, porque a maioria das pessoas, quer dizer, só especialistas em raja yoga, é que são capazes de fazer essa divisão. Entrar no mundo dos sonhos e sair do mundo dos sonhos. Então, ter acesso a dois mundos, um pé lá e outro cá. Quando eu quero, agora já estou, entrei, eu estou a um galpão muito grande. Esse galpão está com uma trave de uma parede a outra. Essa trave é enorme. É um pedaço de madeira, uma perna de três, mas de uma grossura muito grande. E eu pego uma escada também grande, eu estou dentro do galpão, e coloco a ponta superior da escada naquela trave. E aí eu vou, subo, subo, subo a escada, e aí coloco agora, saio da escada e me coloco sentado em cima da trave. E aí, agora eu cheguei à conclusão que de lá de cima já vi o galpão todo, já me satisfiz, volto para a escada, mas aí tenho medo de descer de costas, porque subi de frente, mas eu agora estou com medo de descer de costas. Aí eu fico parado, olho para lá para baixo, e aí tenho medo, a escada é altíssima. E aí, na minha mente, eu penso, mas isso é apenas um sonho. Aí eu estico a perna direita como o homem elástico, e a perna direita toca no solo do galpão. Ao tocar no solo do galpão, eu automaticamente saio de lá de cima, quer dizer, apoiado já no solo, eu saio de lá de cima e já apareço cá embaixo. Pronto. Isso seria o sonho que eu estaria sonhando agora. Então eu entrei no meu sonho que eu estaria sonhando agora. E agora voltei para a realidade. Então isso está acontecendo o tempo todo, mas a maioria das pessoas não tem essa capacidade, é uma técnica de passar da memória consciente para a memória subconsciente e vice-versa. Então quando você está acordado, você só tem noção da memória consciente, da realidade física, através dos sentidos. E quando você adormece, que é o que esse quadro mostra, então não existe a realidade física representada aqui por essa bolinha. Vocês vejam que ali não tem essa bolinha, ou seja, não tem mais nada. Além, tem o contrário, tem em cima. A fonte cósmica da informação vai aparecer naquele esquema. Aqui não. Aqui vai aparecer o mundo concreto. Então nesta outra figura aqui, não vai aparecer o mundo concreto, porque você está sonhando, você está dormindo. Então a realidade concreta que estaria aqui, não é levada para a sua consciência, porque seus sentidos estão apagados. Visão, audição, tato, olfato, paladar, você está dormindo, você está como morto. Então o que está aqui, os conteúdos que estão aqui, as informações, estão vindo de onde? Da fonte cósmica da informação, que é essa figura aqui, em branco, essa informação daqui, passa para o inconsciente, e o inconsciente faz com que ela se transforme em outra linguagem, porque aqui ela tem uma linguagem, que o inconsciente compreende. Tudo é informação, tá? No universo. A informação da fonte cósmica da informação está levada aqui para o seu inconsciente. Seu inconsciente entende, mas o subconsciente não entende. Então o que é que ele faz? Ele traduz a linguagem da fonte cósmica da informação e passa para o subconsciente traduzida. Então, quando o subconsciente recebe do inconsciente a informação da fonte cósmica da informação, já recebe na linguagem decodificada pelo inconsciente. Então, aí, ela passa, aqui é o sonho. Então, a informação que veio da fonte cósmica da informação para o inconsciente, o inconsciente decodificou essa linguagem, e aí passou ela decodificada ou codificada para o subconsciente, o subconsciente também faz outro código e passa esse código para a sua consciência. E aí, a essa informação que chega à sua consciência, quando você está dormindo, que é o que a figura representa, você então diz que está tendo um sonho. Quando você acordar, poderá lembrar ou não de qual foi a informação que o sonho te deu. Se você lembrar, então você poderá fazer, contar para o professor Marlanf, e o professor Marlanf vai traduzir, e aí você pode dizer grandes segredos que você não sabe, porque você não sabe o que são seus sonhos. Você sonha, e o sonho lhe diz grandes segredos. O sonho lhe revela tudo, porque na fonte cósmica da informação está o seu projeto. O que é que você veio fazer nessa vida? Nessa sala aqui eu projetei, tem um sofá à minha direita, tem um sofá à minha esquerda, tem uma mesa atrás de mim, tem um jarro de flores e tem a minha estante com os meus livros, tudo isso foi projetado por mim. Pois bem, a fonte cósmica da informação projetou tudo, e projetou você. Então ela quer lhe ajudar a viver, a ter uma vida boa. Aí o que é que ela faz? Ela manda a informação que tornará a tua vida melhor para o inconsciente. Então a fonte cósmica da informação é o logos, é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Portanto isso aqui, para nós, misticamente considerando, é o logos. Helena Blavatsky chama de registros akásicos, e os cientistas russos chamam cientificamente de a fonte cósmica da informação. Aqui está o seu planejamento. Você foi planejado. Você é um ser que tem um plano a cumprir. Você tem uma missão. Não veio aqui à toa. Veio aqui para fazer. E eu estou nesse momento fazendo, cumprindo o meu projeto. Então a fonte cósmica da informação quer que você cumpra o seu projeto. Aí passa a informação que lhe ajudará a cumprir esse projeto para o inconsciente. O inconsciente é o fundo da mente. Lá o fundo, fundo, fundo mesmo. Lá no fundo, ele traduz porque ele consegue compreender a linguagem da fonte cósmica da informação. Mas, aí ele pega, uma vez que ele traduziu essa informação, ele passa ela na linguagem dele para o subconsciente que entende a linguagem dele. Mas se o subconsciente recebesse diretamente da fonte cósmica da informação, não entenderia nada. São linguagens diferentes. Bom, então, a linguagem aqui, a informação, é num tipo de linguagem que é entendido pelo inconsciente. O inconsciente pega essa informação que tem a ver que ajudar você a cumprir o seu projeto, a viver a sua vida, e aí passa ela através de outra linguagem, ou seja, da decodificada, para o subconsciente. Aí isso é o sonho. E aí o que é que o subconsciente faz? Passa isso para a sua memória consciente. Se você acordar, lembrar, lembrar do sonho, então você vai chegar e contar para mim. O psicanalista é especialista em ouvir o sonho do paciente e traduzir. E aí vai curar doenças, neuroses e neuróticos. Porque a psicose, o psicanalista dificilmente vai curar. Aí só o neuropsiquiatra. Já é uma coisa mais difícil. Então, um psicanalista, um psicólogo, ele só tem capacidade de tratar das neuroses. As psicoses têm que ser um neuropsiquiatra. Porque vai ter que ter um conhecimento mais profundo do que um simples psicólogo. Então, vejam, aqui você está dormindo e aqui a sua memória está sonhando. Já mostrei a vocês no vídeo anterior e já mostrei agora que eu posso passar da minha memória consciente para a minha memória subconsciente. E eu saber, porque o tempo todo você está sonhando, embora você não saiba, porque as impressões dos sentidos criam um obstáculo que você não consegue ver o que está no subconsciente. Se você estiver acordado. Então, acordado, a realidade cobre o sonho. Se você estiver dormindo, como é o caso da suposição dessa figura, você está dormindo, então você está sonhando, porque o conteúdo do sonho que está aqui, em Lilás, então é passado para a sua memória e você sabe qual é o sonho quando você acorda. Se você lembrar. Se o subconsciente não quiser, ele apaga. Ele produz o sonho, depois ele apaga o sonho. Essa é a ciência dos sonhos. Porque, eu disse a vocês, o grande descobridor disso foi Sigmund Freud, um gênio. Mas, Freud errou em muita coisa. Errou muito, errou feio. E aí, o que é que aconteceu? Ele fez uma teoria chamada Freudismo, e o Freudismo não existe mais. Porque ele descobriu-se que estava totalmente errado. Então, nós viemos aqui para ter prazer. Ora, esse mundo é um vale de lágrimas, como diz a salva rainha. Quem é que vive tendo prazer nessa vida? Nós temos mais dor do que prazer. A pandemia está aí. Nós viemos esse mundo para sofrer. Os espíritas dizem que esse mundo é um mundo de provação. É uma corrida de obstáculos. Estamos quase no fim, só temos cinco minutos. Então, Freud não entendeu o mecanismo completo. Mas, ele foi o pioneiro. Ele foi o pioneiro. Ele tem o privilégio de, como santo Dumont, ter feito o 14 bis. E, dado através da Bíblia. O pai dele era religioso. E, através das aventuras de José, o sonhador que traduziu o sonho do faraó. E, através de Daniel, que traduziu o sonho do Nabucodonosor. Ele, então, interessado nessa história. Ele acreditou que aquilo era verdade. E embarcou para fazer uma ciência que pudesse fazer o que Daniel fez. Traduzir o sonho do Nabucodonosor. Para fazer o que José fez. Traduzir o sonho do faraó. Bom, isso se deve a Sigmund Freud. Então, está aqui um dos volumes. No total, esse volume é o 20. Mas, aqui atrás, nós temos 24. A coleção completa foi 24. Mas, nas minhas andanças, nesses 20 anos. 25 anos, eu perdi os outros. Só tenho esse aqui, que ficou de resto. Então, ele não entendeu o que era o inconsciente. Então, aqui está o sonho. Aqui, no sonho, você recebe uma mensagem importantíssima. Que vem de onde? Que vem da fonte cósmica da informação. E a fonte cósmica da informação quer o quê? Que você cumpra o seu projeto. Porque você veio projetado. Tudo no universo é projetado. E aí, a maioria das pessoas não está cumprindo o seu projeto. Por isso, é infeliz. Não sabe o que é felicidade. Porque se você não cumpre aquilo para o qual você é projetado. Para que serve uma faca se você não usa ela para cortar verdura, legumes, carne. Só para matar uma pessoa. Não, ela não foi feita para matar uma pessoa. Ela foi feita para ser usada, utilizada para o bem. Agora, o homem pode fazer uso mal. Então, se você não souber o que é o seu projeto, que está aqui, você não vai ter uma vida feliz. Jamais vai ser feliz. Logo, é indispensável que a consciência receba do subconsciente o sonho e traduza. Essa é uma das minhas especialidades. Esse é um dos meus pontos. Então, quem conseguiu decodificar o inconsciente foi Carl Gustav Jung. Esse velhinho aqui que morreu, parece que em 1972. Ele fez um livro, vários livros, sobre a psicologia do inconsciente, acerca do inconsciente. E foi seguido por outros. Aqui é um discípulo. Aqui nós temos um discípulo dele. Hans Hoser. Cadê o livro do Hoser? O lado psíquico dos sonhos. Já é seguindo ele. Então, Hoser deixou Freud de lado, porque o freudismo mostrou-se incompetente. E já está seguindo aqui Jung. Já ninguém mais dá importância ao freudismo. Chico Andris, naquele programa dele de brincadeiras, dizia tudo é sexo, tudo cheira a sexo. Essa ideia era a de Freud, o freudismo. Que nós vivemos para fazer sexo como animais. Não é assim. Porque nós nos sacrificamos pelas pessoas que amamos. Então, se nós tivéssemos a vida só para ter prazer, eu me lixaria com o sofrimento dos outros. E o que eu queria era ter prazer. Freud estava errado. Jung disse, nós nos sacrificamos pelos que amamos. Logo, nós não temos, no nosso projeto, mandado pela fonte cósmica da informação, muitas vezes vem uma ordem para você se sacrificar por uma pessoa que você ama. E você pode até dar a vida por essa pessoa. Então, Freud está errado. E eles brigaram por causa disso e Jung prevaleceu. Então, hoje, ninguém duvida de que a razão está com K. Gustave Jung. Ele entendeu que nós temos uma informação. Essa informação é fundamental para que você compre o seu projeto. Teve discípulos. Um desses discípulos foi o Hans Rosa, que acabei de mostrar para vocês. que fez um livro seguindo a linha do Jung. E o próprio Jung, aqui, ele fala sobre análise dos sonhos. Nesse livro, nessa obra. Está vendo? É uma coleção. Ele fala sobre análise dos sonhos. E nesse livro, ele diz por que o sonho é feito em símbolos. Por que que nos sonhos, a maior parte do tempo dos sonhos, eu não vejo palavras, eu não ouço palavras. Poucas vezes você conversa no sonho. A maior parte dos sonhos é um filme. São imagens. Porque a linguagem preferida do subconsciente é a imagem. Então, se você conseguir aprender a decodificar o símbolo, o homem e seu símbolo, é o nome do livro. Aí você vai decodificar seu sonho. Então, você terá que fazer um curso. Nesse curso, você terá que aprender a decodificar os símbolos. E aí, tem muita coisa a esse respeito. Aqui nós temos, por exemplo, o livro dos símbolos. Escrito por Rudolf Koch. Aqui nós temos o René Guénon, que é uma fera. O símbolo da ciência sagrada. Tudo isso para explicar o que Jung descobriu. Aqui nós temos da editora Ordem Rosa Cruz. Introdução à simbologia. Aqui nós temos um livrinho chamado Simbologia Maçônica. Escrito por Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães. Então, está vendo? A maçonaria usa a simbologia. Ou seja, Jung descobriu que o importante no sonho é o símbolo. O sonho é todo simbólico. Então, se você decodificar o símbolo, você tem que decodificar. É uma linguagem simbólica. E se você não decodificar, você não vai saber o que é que o sonho quer lhe dizer. A mensagem não tem valor nenhum. É a mesma coisa que lhe dar o livro em chinês. Você não consegue. Então, aqui nós temos outro grande livro de maçonaria, por Kirt Macnute, cheio de símbolos. E aí, o que é que acontece? É mais ou menos assim. Olha, aqui nós temos uma sala nobre para um ritual especial na maçonaria. Então, veja, essa parte aqui simboliza o inconsciente. E a parte seguinte, eu não posso soltar o livro, senão as marcações caem. Então, como é que eu vou fazer? A lãfes, se ajeita aí. Então, essa parte aqui simboliza o inconsciente. E essa parte aqui, continuidade, é o subconsciente. Então, o que está após seria a consciência. Então, veja, na maçonaria, se estuda a simbologia. Então, o grande Chan, como ali Augusto Franco Iberio Magalhães diz, é, nesse livro ele mostra como é, qual é a simbologia maçônica. Já mostrei a você várias simbologias. Aqui nós temos outros autores. Oswaldo Luiz escreveu o simbolismo astrológico. Então, a astrologia também usa os símbolos. Aqui nós temos alquimia. Marie-Louise Ivan Franzi também usa tradução do simbolismo e da psicologia. Está vendo? Então, o símbolo é a chave de tudo. Aqui fui eu que escrevi, cabala cristã. Então, aqui eu também explico o que é o simbolismo. Então, aqui o autor é Robert Wang, que fala sobre o tarot cabalístico. Ele fala, olha os símbolos aqui. Agora eu já uso o tarot, que são gravuras, que é como se fosse o símbolo. Decodificar um jogo de tarot é decodificar um sonho. Aqui nós temos Elipha Levi dizendo como foi que a cabala se originou e dando a letra Xim, que tem um símbolo. E se você decodificar o que é a letra Xim, você está fazendo gematria ou temorá. Eu não me aprofundei no hebraico a esse ponto. O filme Matrix é todo ele simbólico. É um grande conjunto de símbolos que, se você não entender, parecerá uma aventura maravilhosa, né? De lutas e disso, de um herói chamado Newk. Aquilo ali é uma iniciação, portanto é um sonho. O filme Matrix é equivalente a um sonho. Aqui nós temos outro livro famoso, o Corcunda de Notre Dame, todo feito em símbolos. Essa dama que Quasimodo está carregando nos ombros, Esmeralda simboliza no Corcunda de Notre Dame a cabala. Por isso ela tem um bodinho. Quem leu o Corcunda de Notre Dame sabe que Esmeralda fica na praça dançando para receber dinheiro. E o bodinho está do lado dela. O bodinho é um símbolo do judaísmo, o bodo expiatório. Quasimodo, que é um aleijado, o Corcunda, simboliza os templários, a ala esotérica dos templários, como sociedade secreta, que cometeram a besteira de se colocar debaixo da proteção da igreja. Ele está aqui em cima da Catedral de Notre Dame, que tem as gárgulas. E aí a crítica de Vítor Hugo é mostrar como é que os templários acreditavam que poderiam praticar a cabala debaixo do nariz da igreja católica. Então o livro é profundamente simbólico. E muita gente, então, não tem a menor ideia. Lê, acha uma grande aventura, mas não sabe que Esmeralda é a cabala, que o bodinho dela é para deixar isso bem claro, o bode expiatório da cabala, o bode da maçonaria. E Quasimodo, o torto, seria para dizer que uma maçonaria que se colocasse debaixo das asas da igreja católica, ela seria uma monstruosidade, seria uma teratologia. Então você vê que a coisa é muito interessante. Então, aqui nós temos o símbolo mais universal e mais poderoso, um triângulo equilátero, o símbolo de Deus. Então, dentro da maçonaria, das religiões e de tudo, tudo, e talvez dos sonhos, então quando você vê esse triângulo equilátero, ele simboliza Deus. Então veja, tá vendo? É um símbolo de Deus, tanto usado pela igreja católica, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como na maçonaria, sabedoria, poder e bondade, ou sabedoria, saúde, força e beleza, tanto faz. Então, é o maior arquétipo, ou seja, é o maior símbolo da nossa mente. O que é mais? Aqui meu filho, no meu aniversário, me deu esse presente aqui. Olha que graça. Olha o que é que ele me deu. Querido papai, ele me deu esse livro de presente, o nome dele é Marlão de Micaelis, no dia dos pais. Então, eu sou o leão, o rei leão, e ele é o leãozinho. É um símbolo, tá vendo? Como ele foi, ele já aprendeu alguma coisa comigo, ele fez meu curso, um dos meus cursos, Então, ele me simbolizou por esse leão magnífico, né? Era essa imagem que na época ele tinha de mim, não sei hoje. E ele simbolizou esse mesmo por esse filhote de leão. Então, aqui ele está usando o quê? A simbologia, que é a ciência essencial para traduzir os sonhos. Se você traduzir os sonhos, você saberá o seu projeto, e terá muito mais chance de ser feliz. Se você não traduzir os sonhos, então você não fará isso, e você não saberá por que é que veio ao mundo, por que é que está vivendo. Então, saber traduzir os sonhos é fundamental. Eu dou aula de alquimia, de cabala, de maçonaria, de psicanálise, ou seja, de simbologia. Então, se quiserem entrar em contato comigo, qualquer dessas ciências eu domino, porque há 40 anos que eu estou nesse campo. Mas, aqui, então, deem o seu like, se gostarem do vídeo, eu esqueci disso no outro vídeo, e não repeti exatamente a aula. Mas eu espero, Lucas, que você tenha entendido. Eu fiz esse vídeo para você, com muito amor, porque você pareceu estar bastante interessado em saber o que era um sonho. Veja como é complexo. Então, já passamos os 35 minutos, hora de acabar. Sinto muito. Agora, só se você fosse aluno meu, no meu curso de cabala, ou de onirologia, que é o nome dos sonhos. A ciência dos sonhos se chama onirologia, que vem de onilos, que quer dizer sonho. E aí, Lucas, está aí oferecido a você, em dois vídeos, o que você me pediu. Professor, fale sobre os sonhos. Assim eu fiz. Até a próxima. Continue sendo nosso visualizador. E até a próxima.